O LIVRO DE DANIEL CAPÍTULO 2 E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, Tive um sonho e, para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei siríaco, Oh rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, O que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, Diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse, Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as preferirdes na minha presença. Até que se mude o tempo, portanto, dizem-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilónia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilónia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não parecessem com o resto dos sábios da Babilónia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse, Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Oh, Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me destes sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilónia. Entrou e disse-lhe assim, Não mates os sábios de Babilónia, introduzo-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e disse-lhe assim, Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei, disse a Daniel, cujo nome era Bel de Cesar. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó Rei, és Rei de Reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E, onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, Ele te os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E, depois de ti, se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiúça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, Ele esmiúçará e quebrantará. E, quanto ao que vistes dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. E, como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído e esse reino não passará a outro povo. Esmiúçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos e ela esmiúçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilónia como também por principal governador de todos os sábios de Babilónia e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilónia a Sadraque Mesaque e Abednego mas Daniel estava às portas do rei.